E volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e olha só hein Tanto Usher quanto Jiri apoiaram e deram impulsionamento à carreira de Taylor Swift Em troca dela levar Justin Bieber nas festas dele Justin revela a amigos próximos que Taylor nunca foi inocente E que ela sabia exatamente o que estava fazendo Scooter Brown teria tentado comprar o catálogo da Taylor há pouco tempo atrás Como uma espécie de vingança Segundo as informações Justin não acredita que Scooter é santo Ele também teria responsabilidade em tudo afinal de contas era empresário do Justin Mas ao mesmo tempo Justin entende que Taylor estava por trás manipulando tudo Desde o início Taylor Swift tem mensagens descobertas por Travis Kelsey Mensagens que ela trocava com Jiri Estas mensagens segundo as informações Travis Kelsey recebeu Mandaram pra ele E ele vê várias conexões de Taylor com Jiri no passado O Travis Kelsey não acredita exatamente em todas essas mensagens que ele recebeu Mas o relacionamento dele e Taylor tem andado abalado nesses últimos dias Porque como eu comentei anteriormente Justin Bieber acusa Taylor Swift de levar ele em baladas e festas Do Jiri sabia de tudo Essas informações têm repercutido bastante em canais internacionais Aonde Taylor Swift está sendo acusada Segundo informações, fontes próximas de Justin Bieber Ele tem compartilhado que Taylor é um destes nomes Porque além de Usher, que foi o principal, Taylor, olha o que as fontes dizem Recebeu impulsionamento na carreira no passado Por causa de favores que fazia para Jiri Um deles era, segundo as informações, levar novos artistas Maioria de menor para as baladas dele Taylor, segundo as informações, sabia exatamente o que Jiri queria com esses jovens Menores de idade E se houvesse alguma denúncia formal contra ela Ela teria que responder Pois Jiri até, segundo informações Ameaçava que soltaria o nome dela Contaria o que ela fazia para ele Fontes traz informação dizendo que as festas que Taylor Swift namendava De forma separada do Jiri Eram iguais às festas do Jiri E Justin acusa Taylor Agora a gente até entende, né? Quando brigou com aquela briga na internet da Taylor Justin, por causa do Scooter Brown Justin diz que amiga falsa você era, né? Ou seja, Justin, segundo as informações, conhece segredo de Taylor Swift É mais ou menos como se a Taylor fosse a Gislane do Epstein É algo bastante grave essas acusações E tem repercutido bastante O fato é que, obviamente, aqui a acusação já é direta De levar menores de idade para essas festas Porque se fosse adultos e com consentimento Festas não vão parar Surubo, orgia, não vai parar E não é só coisa de Hollywood É do mundo inteiro E não tem nada de errado se for entre adultos e com consentimento Mas a partir do momento que tem menores de idade Gente coagida e forçada Gente dopada Que essas que são as acusações Contra o Jiri Aí já leva para um lado Completamente, não é, criminoso Que é o caso do Jiri Que está enfrentando 120 processos Mais ou menos E agora essas acusações pairando Sobre Taylor Swift Que até o momento Em silêncio total Nós vamos continuar acompanhando Eu recomendo que assistam os vídeos anteriores E nos sigam nas redes sociais TikTok e Instagram E nos sigam nas redes sociais